Olá, coleguinha! Tudo bem com você? Nesse vídeo, traigo aqui a seguinte expressão. Temos aqui raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 50, isso sobre 6, que está elevado ao quadrado. Qual o valor dessa expressão? Aqui temos as alternativas. Bom, eu vou resolver, mas antes, peço para você deixar o seu like em 3, 2, 1. Deixe o like aí. Agora, vem comigo aqui. Vamos lá. Vamos simplificar aqui essa expressão. Temos aqui raízes que não são exatas. Então, vamos simplificar aqui. Raiz quadrada de 50. Vai ficar raiz quadrada de 2. Não temos como simplificar. Vamos apenas repetir. Mais raiz quadrada de 50, sim. O 50 é 2 vezes 25. Então, vamos escrever assim. Raiz quadrada de 2 vezes 25. Certo? Isso sobre 6, que está elevado ao quadrado. Certinho. Aqui, perceba que temos uma raiz de um produto. Quando temos uma raiz de um produto, podemos colocar como um produto de raízes. Sim. Então, vamos repetir. Raiz quadrada de 2 mais... ficando aqui. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 25. Certo? Isso sobre 6 elevado ao quadrado. Raiz quadrada de 25 é exato. Beleza. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, podemos escrever assim. 5 vezes a raiz quadrada de 2. Então, fica raiz quadrada de 2 mais 5 raiz quadrada de 2. Beleza? Já que o 2 não é exato, mais a raiz quadrada de 25 é exata. Então, fica 5 raiz quadrada de 2. isso sobre 6 elevado ao quadrado. Pronto. Essa soma, temos como realizar. Sim. Temos, ó... Aqui não aparece nada. É como se tivesse 1 aqui na frente. Então, temos 1 raiz quadrada de 2 mais 5 raiz quadrada de 2. Temos 1 mais 5, 6. Então, temos 6 raiz quadrada de 2. Isso sobre 6. Está ok? Que está elevado ao quadrado. Beleza. Olha só. Podemos cortar aqui, ó... Esse 6 de cima com esse 6 de baixo. Sobrando apenas raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. 1, 1. Temos 1 raiz quadrada. Raiz quadrada. O índice da raiz é 2. Temos 1 raiz quadrada elevado ao quadrado. Como o índice da raiz é igual ao expoente aqui, ó... Podemos cortar a raiz com o expoente, sobrando apenas o radicando. O 2. Beleza. Então, temos que o valor dessa expressãozinha aqui em cima é igual a 2. Podemos marcar o item B. B de... Beleza. Está ok? Então, é isso aí, ó. Espero que você tenha compreendido. Se você compreendeu, deixe aqui, ó... O seu like e compartilhe esse vídeo aqui, ó... Com seus amigos. Para que mais pessoas possam ver e aprender. Certinho? Então, é isso aí. Um forte abraço. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau.